Joga pra lua que é sucesso, joga pra lua que é sucesso, vem que vem, só, tropa da, é o tropa da NGB News, inimigos do fim, hahaha, olha aí, hoje tem baile na favela, os criança tá na postura, NG, hoje tem baile na favela, os criança tá na postura, NGB News que tá fazendo a cobertura, doideira com maluquice, hoje é só loucura, eu que não fico de fora, tô junto nessa aventura, eu que não fico de fora, tô junto nessa aventura, joga pra lua que é sucesso, joga pra lua que é sucesso, hoje tem putaria, joga pra lua que é sucesso, nós vai até meio dia, joga pra lua que é sucesso, hoje tem putaria, joga pra lua que é sucesso, nós vai até meio dia, hoje tem baile na favela, os criança tá na postura, NGB News que tá fazendo a cobertura, doideira com maluquice, hoje é só loucura, eu que não fico de fora, tô junto nessa aventura, joga pra lua que é sucesso, hoje tem putaria, joga pra lua que é sucesso, nós vai até meio dia, joga pra lua que é sucesso, hoje tem putaria, joga pra lua que é sucesso, nós vai até meio dia.